Um idoso de Varginha, no sul de Minas, teve cerca de 7 mil reais da aposentadoria levados de dentro de casa. O ladrão é um homem que ganhou a confiança do senhor se passando por agente de endemias. Ou seja, o cara se aproveita da fragilidade e da amizade para poder roubar. Até lá. Aos 89 anos de idade, seu Antoniato não imaginava passar por essa situação. Segundo o aposentado, ele estava na janela da sala quando um homem passou na rua e pediu para entrar, se passando por um agente da Dengue. Ele falou, a gente pode entrar e tocar um agente aí. Falei, não. O que ele não mudou? Agora não? Ele falou, não, mas aí ele estava com um livrinho na mão e uma canetinha. Mas só da Dengue. Aí ele logo chegou e já sentou ali. Ele falou, vai ser rapidinho, porque é aqui dentro mesmo. Ele falou, se você quer chocar sobre as bairras para mim, eu falei, segura. Aí o senhor ficou segurando a linha aqui na geladeira e ele saiu. Fez esse movimento que eu estou fazendo aqui agora. Veio vindo. Aí o senhor perdeu ele de vista. Só que olha só o que aconteceu. Esse criminoso veio direto no quarto do aposentado e abriu este armário. E daqui roubou mais de 7 mil reais da aposentadoria dele. Fiquei segurando aqui, eu notei quando o baibante caiu. Eu falei, opa. Falei, opa. Nada. Eu falei, opa. Aí eu lembrei, falei, ó, estou fazendo um arco caído. Chego lá na sala e me empingada. Foram levados 7 mil e 500 reais. O bandido deixou para trás só a caixinha onde o dinheiro estava guardado. Seu Antoniato mora sozinho na casa que fica no bairro Ponte Alta desde 2001, quando a mulher dele morreu. O dinheiro levado é uma economia da aposentadoria dele, que é de apenas um salário mínimo. Vai fazer falta esse dinheiro para o senhor? Né? Vai, faz, ué. Eu vou comprar remédio para o aposentadoria, o meu randinho para me arrangar, né? Eu tenho esperança de vir no Espírito Santo e ajudar a recuperar. Tem fé? É, tem fé, tem esperança. Meio-dia e 46. Põe para mim, eu sei que a Gabi falou assim, então eles vão rapidinho, mas põe para mim de novo a última frase, as últimas frases desse senhor aí, para vocês verem que quando eu comecei a falar há três minutos, desde o dia 21 de março, sobretudo, que é quando nós começamos o nosso programa à tarde, eu disse assim para vocês que estão me assistindo agora, todo mundo que está em casa, eu disse assim, quando o bandido entra na nossa casa e rouba o nosso patrimônio, ele rouba muito mais, mas muito mais do que o nosso patrimônio material. Muito mais, tá? Ele rouba a nossa fé, ele rouba a nossa esperança, ele rouba a nossa dignidade. Miltinho, não vou dividir não, roda para mim aí, fazendo favor. A recuperação. Ou tem fé? É, tem fé, tem esperança. É só o que restou para mim. Levaram tudo, mas a fé e a esperança não levaram. Tá vendo, irmão? A fé e a esperança não levaram. Esse ainda é o povo brasileiro, a fragilidade do nosso idoso. Ainda tem um estatuto para cuidar do idoso ainda. Ainda tem um estatuto para cuidar do idoso ainda. Eu queria falar aqui, se tivesse controle de... Como é que chama esse negócio que não pode falar palavrão no horário normal? Como é que chama isso? Hã? Eu queria poder tranquilamente falar com vocês, que são os paradinos da moralidade de não sei o quê. O que vocês deviam fazer com esse estatuto do idoso, ou seja? A vontade que tem de pegar esse vídeo aí, ó, e mandar lá para todo mundo assistir o que esse senhor está fazendo. Sabe o que ele está precisando, Gabriel Agamá? Está precisando de dinheiro para comprar remédio. Está precisando de dinheiro para comer... Para arrumar um... Ele usou nem comida, não. Um rango. Minha gente. Nossa, esse cara tem que ser preso, esse cara tem que ser pego, tem que ser preso, pelo amor de Deus. Se não, soube pena de eu me tornar o cara mais covarde do mundo, porque eu queria matar ele. Ah, não dá não, sabe? Não quero encontrar em conta.